Olá, a presidenta Dilma Rousseff conversou com jornalistas nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Ela falou sobre vários assuntos ligados ao governo que foram manchete nos últimos dias, entre eles a redução no custo da cesta básica e sobre a viagem que fará o Vaticano para acompanhar a coroação do Papa Francisco. Presidente, a cesta básica continua aumentando. Minha querida, nosso país tem de ter uma relação entre o governo e a sociedade de respeito. O governo desonerou a cesta. O governo acha que é fundamental reduzir o tributo. Agora, nós precisamos que essa consciência seja também dos empresários, dos senhores donos dos supermercados, dos produtores, para que, de fato, a desoneração seja algo que todo mundo ganhe. Nós temos feito reuniões e reuniões esclarecendo isso. Continuaremos fazendo, porque acreditamos que é fundamental para o país reduzir o consumo. Faremos todas... Minha querida, a relação do prende e arrebenta acabou. O governo não faz isso. O governo dialoga, o governo persuade. E é uma questão também que eu acho que beneficia o empresário. Porque, se ele tiver desoneração, ele vai ter mais renda. Então, é muito mais pelo lado da persuasão e não da ameaça ou da coação. Falta a colaboração dos empresários. Meu querido, o conteúdo foi. Então, retirem o custo do conteúdo. Mantenham o da embalagem. O que não é possível é aumentar os dois. Eu tenho certeza que tem vários produtores, vários empresários, vários donos de supermercado, de redes, que já desoneraram. Alguns não fizeram. Eu acho que esse é um processo. É um processo de educação, um processo de conscientização. Olha, eu retirei o projeto de lei que estava no Congresso sobre agências reguladoras. Eu tenho hoje no governo, eu tenho um... Eu diria para vocês uma ideia central. Eu acredito que o governo tem de cumprir prazo. Governo, para ser eficiente, tem de cumprir prazo. Eu sou da época que falar em prazo não era, diríamos assim, a prática usual dentro do serviço público. Muitas áreas cumprem prazo. Outras áreas não cumprem prazo. Nós queremos que haja um respeito a prazos. A pessoa, a agência, o órgão do governo, qualquer área pode negar. Tem todo o direito de negar porque é o discernimento. Mas vai negar sem levar uma quantidade imensa de tempo. Vai negar, justificar, dar razões. Isso pra todos. Quantas agências, elas são necessariamente, serão necessariamente objeto de um fortalecimento. Nós precisamos das agências porque elas, de uma certa forma, defendem o polo mais frágil da relação de consumo, que é o consumidor. Ela também tem outras funções além dessas. Essa defesa do polo mais frágil é fundamental que a agência seja profissionalizada cada vez mais, que ela tenha menos interferência política, né? O governo vai exigir um nível de composição bastante técnica das agências. Não, não, não. Não tô falando... Dá pra fazer muita coisa com o que existe. A gente tem de achar, tem de saber que, às vezes, você faz com o que já existe muito mais. Eu vou dizer pra vocês, eu, de fato, não vou discutir ministério aqui com vocês. Não vou, não vou, não vou, não vou discutir as pessoas. O Papa, eu irei lá em Roma, eu comparecerei lá em Roma, na medida em que me convidaram e o Brasil é um país que tem uma população católica muito expressiva e eu acredito que será importante. Eu, enquanto presidente, eu não tô falando aí enquanto pessoa, porque enquanto pessoa eu fui criada na Igreja Católica, mas eu tô representando aí, enquanto presidente, essa população católica do nosso país. O Guerdão criticou hoje... Todas as pessoas, Tânia Maria, têm direito de criticar esse governo. Aliás, nós, você sabe, é uma coisa engraçada, outro dia eu tava numa... Lá no mar, no Rio, eu tava numa cerimônia e tinha três reivindicações, tá, ocorrendo. Era um barulho bastante elevado, porque o mar é aquele museu maravilhoso que fizeram lá no Rio de Janeiro. E, ao lado do mar, a vida é engraçada, eu olhei pra aquela... Pro prédio eu não vi nada, mas lá de cima eu olhei pra baixo e falei, conheça esse pátio. Conheça esse pátio. O pátio era o pátio da Polícia Federal, onde eu estive presa. Então, eu pensei assim, que esse Brasil é ótimo. Eu, presidente da República, eu estive presa ali ao lado. Agora, eu, presidente da República, conseguia conviver perfeitamente com o barulho das manifestações e achar que era absolutamente natural. Que mostra que ao longo da minha vida pessoal, o que é difícil ao longo da vida de uma pessoa humana, eu assisti a ditadura e a maior democracia na América Latina nascer nessa terra. Essa foi a entrevista concedida pela presidenta Dilma Rousseff nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Ela falou sobre vários assuntos ligados ao governo que foram manchete nos últimos dias. Entre eles, a viagem que fará ao Vaticano para acompanhar a coroação do Papa Francisco. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto